Bem-vindos a mais esta conferência, o Seminário Permanente Grandes Obras da Literatura Universal, organizado pela Cátedra Cascais Interartes, instituição criada sob os hospícios da Fundação Dom Luís I e que é hoje uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nossa convidada é a minha colega Isabel Almeida, professora associada desta faculdade, na qual se doutorou com uma tese intitulada Livros de Cavalarias em Portugal, do Renascimento ao Manirismo. O seu perfil académico como romanista é visível numa extensa produção ensaística que tem abordado preferencialmente os séculos XVI e XVII, ressaltando as suas reflexões sobre Camões, Vieira, Garcia de Rezende ou Baltazar Graciano e Emanuel de Faris Sousa como leitores de Camões. Quando o dirige com João Figueiredo a Revista Românica, em 2017 coordenou a obra Peregrinação 1614. Para ela vão desde já os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite e deste modo nos oferecer a sua avisada reflexão sobre uma das obras que mais profundamente participa do nosso imaginário coletivo Peregrinação de Fernando Mendes Pinto. Trata-se com efeito de uma obra que tem sido objeto de diferentes revisitações estéticas, desde a sátira politicamente radical da barraca, na peça de 1981 de Fernão Mendes, a um certo romantismo tardio de por este rio acima de Fausto, à mais recente leitura filmica de João Botelho. Ana Paula Laborinho, que estudou esta obra, considerou esta narrativa de viagens um etos de um testia, enquanto o historiador Rui Loureiro afirmou ser a mais completa descrição do Oriente feita por um português no século XVII. Sobre o seu autor concluiu Miguel Tamen, Fernando Mendes Pinto foi um dos últimos e porventura o maior escritor governar com o português. A aura de mistério que envolve esta personagem, a propósito da qual, aliás, Wenceslau de Moraes desabafou, o Cristóvão Aires pede uma opinião sobre o Fernão Mendes Pinto. Ora, que maçador! Como se eu soubesse quem foi este sujeito. Esta aura de mistério, dizia eu, pode ser sintetizada numa pergunta formulada pela nossa convidada. Que livros povoam a sua memória? Convido-vos agora a ouvir Isabel Almeida falar desta peregrinação interior, como lhe chamou Luís Filipe Tomás, ou deste palco vertiginoso, como a considerou a nossa conferencista. Isabel, muito obrigado, a palavra para si. Muito obrigada. Eu começaria por cumprimentar todos os presentes à distância e queria também agora agradecer o convite amabilíssimo do professor Mário Velar e esta oportunidade que me deu de regressar à peregrinação, colaborando assim com a Cátedra Cascais Interatos. Devia acrescentar um outro agradecimento ainda. Aquele que seria dirigido, ou que é dirigido sempre, a todos quantos estudaram a peregrinação, a todos quantos dedicaram o seu empenho à revelação dos mistérios desta obra, que são muitos, e que, por isso, nos vão generosamente abrindo o caminho até ela. Quando preparava este encontro, dei por mim a pensar que, enfim, quem olhasse para este programa julgaria um pouco bizarro que, num tempo de confinamento, quiséssemos lidar com uma obra intitulada Peregrinação. Mas não há nada de estranho nisso, pelo contrário, faz todo o sentido. E se lermos a peregrinação, se lermos ou se relermos, não importa se estamos a descobri-la ou a revisitá-la, se lermos a peregrinação, compreenderemos muito bem aquilo que o cardeal Tolentino de Mendonça escreveu a propósito de Camões e dos seus Lusias. É que a literatura oferece-nos oportunidades, formas de desconfinamento. E só por isso já é bom poder contar com a peregrinação de Mendes Pinto. E parece-me igualmente justíssimo, e faz todo o sentido, que a obra de Mendes Pinto tenha sido escolhida para figurar num conjunto de textos universais. Que esta narrativa de Mendes Pinto tem qualidade, força para se erguer acima de fronteiras, prova-se muito facilmente. Bastaria que lembrássemos, e eu vou tentar partilhar o ecrã, bastaria que lembrássemos, a quantidade, a diversidade de traduções que desta obra foram feitas ao longo dos séculos. Por exemplo, agora em Itália, nos nossos dias, está a ser ultimada por Guiaboni, uma tradução integral da peregrinação que aparecerá em língua italiana, espera-se em breve, mas de facto ao longo dos séculos e desde praticamente o aparecimento da primeira edição do texto de Mendes Pinto, em 1614, desde então as traduções têm se acumulado. E no século XVII elas são sucessivas, como se pode facilmente notar, se eu conseguir... Sim... Peço desculpa, qual é o... Não estou a conseguir passar as imagens. Ela está, nós estamos a ver, temos ainda a primeira... A imagem número 2 e... Tem que clicar em cima, Isa. Ah, perfeito. Era a falta de destreza da minha parte. Peço desculpa. Ora, se virmos esta coleção de portadas, perceberemos muito facilmente o que foi a capacidade que a peregrinação de Mendes Pinto teve, de atravessar fronteiras, como dizia. Em 1620 surgiu prontamente a tradução castelhana feita por Francisco Herrera Maldonado, é a história orientada das peregrinaciones. Em 1628 foi a vez de Bernardo Figueira, Bernardo Figuier, o gentilhomme portuguier, apresentar ao cardeal Richelieu Les Voyages à Ventureux de Fernão Mendes Pinto. A história continua alargando-se à tradução feita na Holanda do texto de Mendes Pinto, em 1652. Logo a seguir, em 1653, aparece a versão inglesa The Voyages and Adventures a Fernão Mendes Pinto, e ainda temos a acrescentar, só para o século XVII, uma tradução alemã, que sai um pouco mais tarde, já na década de 70. Portanto, se fizermos este percurso fácil, breve, perceberemos muito prontamente como o texto de Mendes Pinto, desde o início praticamente da sua circulação impressa, enfim, desde o grande momento da sua grande divulgação em livre impresso, a peregrinação de Mendes Pinto começou, ela própria, a ser um texto peregrino. A peregrinação não é só uma obra que fala de viagens, de peregrinações, mas é uma obra também capaz de peregrinar. Sendo certo que nestes trajetos, nestas transposições, nesta viagem, o texto se vai metamorfoseando. Por exemplo, na zona protestante, não interessa a quem traduz a peregrinação a sequência que Mendes Pinto preenche no seu texto, exaltando, encarecendo a ação do bem-aventurado mestre Francisco Xavier. Isso volatiliza-se, por exemplo, na tradução inglesa, manifesto, como na neerlandesa, como na alemã, não convém nesse contexto, e o texto, de facto, vai sofrendo formas, no fundo, aquilo que é o resultado de modos de apropriação, de adequação também àquilo que o tradutor entende ser o desejo do seu público, ou aquilo que considera adequado ao contexto em que se move. E essa história das peregrinações de uma obra é uma história apaixonante, a história das traduções de Mendes Pinto é uma história, de fato, apaixonante. Fala-nos também da história do mundo em que este processo foi tendo lugar, mas não é esse o caminho que eu gostava hoje de seguir. O que eu proponho neste fim de tarde de sábado, de março, é que olhemos um pouco para o texto de Mendes Pinto, o texto que, no fundo, suscita essa vontade de leitura, que promove ou que desencadeia estes modos tão vários de apropriação, é para o texto de Mendes Pinto que eu proponho que olhemos um pouco mais com alguma demora. E eu digo, olhemos para o texto de Mendes Pinto e preciso imediatamente de fazer uma confissão, ou, enfim, para aqueles que adivinham o que será a confissão, preciso quase de fazer uma declaração obrigatória. Nós dizemos, peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Mas temos sempre de perguntar, o texto com que lidamos, que é o texto que ficou definido em 1614, com a primeira edição póstuma, feita em 1614. Esse texto é o texto de Mendes Pinto? É o texto do autor? Ou é um texto ao qual se sumou a interferência, a intromissão de outras mãos e outras vontades? Por exemplo, a de quem preparou o texto para a impressão. Lembremos que Mendes Pinto morreu em 1583. A peregrinação saiu em 1614. São muitos anos, é um longo compasso de espera e é perfeitamente possível, aliás, tudo indica que se procurou fazer uma revisão do texto. Sabe-se, por exemplo, pelo menos Francisco Herrera Maldonado declara, sem qualquer hesitação, que terá sido incumbido Francisco de Andrade de rever a peregrinação, aceitou a incumbência e teria, segundo Francisco Herrera Maldonado, Francisco de Andrade teria recortado em capítulos o texto de Mendes Pinto. Se o recorte de Francisco de Andrade foi um segundo recorte, ou se o texto era um contínuo, não sabemos exatamente. Agora, nada disso é irrelevante. E fica-nos sempre a dúvida. Estamos perante o texto que o autor quis escrever? Ou estamos perante o texto que, através de alguns outros filtros, foi, afinal, dado a ler? É uma dúvida que não tem resposta, embora cada um de nós sonhe com certeza com a possibilidade de encontrar um manuscrito com a peregrinação de Fernando Mendes Pinto, que nos permita o confronto e que nos deixe finalmente resolver esta dúvida tão aguda. Mas, à falta, à falta de uma tradição manuscrita esclarecedora, o que podemos fazer é olhar para esta obra, resignarmos perante dúvida e tentar compreender o texto que Mendes Pinto apresenta como um largo e assombroso, como se fosse um largo e assombroso exercício de uma felicíssima memória. Felicíssima no sentido que a palavra tem, nesta época, séculos XVI, XVII, uma fértil memória, uma abundante, copiosa memória. Ora bem, e eu gostava de ler a entrada da peregrinação. Vou pedir que façam de conta que não há nada à volta e que se concentrem apenas nas palavras que nós achamos quando abrimos o livro Peregrinação, dito de Fernando Mendes Pinto. Escreve-se assim, ou diz-se assim, quando às vezes ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e infortunios que por mim passaram, começados no princípio da minha primeira idade e continuados pela maior parte e melhor tempo da minha vida, acho que com muita razão me posso queixar da aventura, que parece que tomou por particular tensão e empresa sua perseguir-me e maltratar-me, como se isso lhe houvera de ser matéria de grande nome e de grande glória. Porque vejo que não contente de me pôr na minha pátria logo no começo da minha mocidade, em tal estado que nela vivi sempre em misérias e em pobreza, e não sem alguns sobressaltos e perigos da vida, me quis também levar às partes da Índia, onde, em lugar do remédio que eu ia buscar a elas, me foram crescendo com a idade, os trabalhos e os perigos. Mas, por outra parte, quando vejo que do meio de todos estes perigos e trabalhos me quis Deus tirar sempre em salvo e pôr-me em seguro, acho que não tenho tanta razão de me queixar por todos os males passados quanto a de lhe dar graças por este só bem presente, pois me quis conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura, que por herança deixo a meus filhos, porque só para eles a minha atenção escreveu-la, para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no discurso de 21 anos, em que fui treze vezes cativo e dezessete vendido nas partes da Índia, Etiópia, Arábia Feliz, China, Tartária, Macassar, Samatra e outras muitas províncias daquele oriental arsitélago dos confins da Ásia, aqueles escritores xins, siamês, guéus e léquios nomeiam nas suas geografias por pestana do mundo, como eu diante espero tratar-me muito particular e muito difusamente e daqui por uma parte tomem os homens motivo de se não desanimarem com os trabalhos da vida para deixarem de fazer o que devem, porque não há nenhuns, por grandes que sejam, com que não possa a natureza humana ajudada do favor divino e por outra me ajudem a dar graças ao Senhor Omnipotente por usar comigo da sua infinita misericórdia apesar de todos os meus pecados, porque eu entendo e confesso que deles me nasceram todos os males que por mim passaram e dela as forças e o ânimo para os poder passar e escapar deles com vida. E tomando por princípio desta minha peregrinação, e deixe-me continuar. Ora bem, quem escreve assim sabe o que fazer com as palavras, sabe o que está a fazer com as palavras. Um dia o professor Jorge Alves Osório da Universidade do Porto fez uma observação que eu nunca mais esqueci. Ele dizia já reparou nós lemos este preâmbulo da peregrinação e é tão tentador lembrar aquele começo de um sonido famoso do poeta Garcilaso de la Vega, do poeta espanhol do século XVI, que diz precisamente quando me paro a contemplar mi estado e a ver los pasos por donde me ha traído, hallo según por donde anduve perdido que a maior mal pudiera haber llegado. Nós lemos o texto de Garcilaso e de fato a afinidade com este começo da peregrinação é flagrante. Ora, Mendes Pinto conta-nos, diz que nos conta muitas coisas, mas não nos diz. Nós percebemos que também guarda muitos segredos. Por exemplo, Mendes Pinto nunca nos diz onde, quando, com quem, como aprendeu a escrever assim. E é evidente que a escrita de uma obra como a peregrinação não é a escrita de alguém que tenha pela primeira vez começado a lidar com as palavras neste texto. É um processo muito mais antigo, com muito mais treino, muito mais prática, muito mais hábito, muito mais leitura. Mendes Pinto não nos conta como aprendeu, mas é evidente que nós não estamos perante uma rude e tosca escritura. Não há leitor que acredite em Mendes Pinto por muito que ele jure, por muito que repita que é de uma rude e tosca escritura que se trata. E, de facto, assumir a própria máscara humilde de quem faz uma rude e tosca escritura, assumir esta máscara já em si é um gesto revelador da consciência do domínio de códigos retóricos e é digna de nota a produtiva ambiguidade que Mendes Pinto consegue imprimir, consegue transmitir no seu uso de uma palavra-chave como peregrinação. Peregrinação é um termo que ecoa, que se renova, que surge por várias vezes ao longo deste texto. E peregrinação é uma palavra que pode significar, e até se estivermos muito perto de um valor etimológico, diremos que é assim, peregrinação significa viagem, significa deslocação à terra estranha ou por terra estranha. mas peregrinação é também o caminho que se faz passo a passo numa demanda espiritual. E escrever este texto, escrever esta peregrinação, no fundo, escrever este texto sobre o caminho de vida nunca certo, se posso agora citar Camões, que é um autor que não está de forma nenhuma nos antípodos de Fernão Mendes Pinto, mas que é um contemporâneo e alguém que poderia ter interessantíssimas conversas com Fernão Mendes Pinto. Mas dizia então, escrever um texto sobre o caminho de vida nunca certo é também uma forma de peregrinar, riu-a da memória acima, não é? como quem deseja tornar legível, tornar inteligível aquilo que sem esse esforço parecerá ou pareceria mero absurdo ou pura confusão. O que eu quero dizer é que escrever esta peregrinação para Mendes Pinto parece ser uma tentativa de encontrar um sentido para uma vida ou como Mendes Pinto dirá mais adiante no seu texto sentido para a peregrinação desta vida num sentido se quisermos colocar no fundo a possibilidade de leitura num plano universal para o qual creio que tudo concorre aqui. Mais adiante no seu texto Mendes Pinto vai buscar outra vai outra vez insistir na ideia de que escreve para os filhos e diz assim eu tento pôr aqui diante dos olhos de todos agora como meu entendo como já atrás tenho dito não foi outro se não deixar isto a meus fins por carta de ABC para aprenderem a ler por meus trabalhos não me deu muito escrevê-lo assim toscamente como eu soube fazer porque entendo que o melhor destas coisas é tratá-las eu da maneira que a natureza me ensinou sem buscar circunlóquias nem palavras alheias com que apontuasse a fraqueza do meu rudo engenho porque temi que se isto fizesse me tomassem com o furto nas mãos e se dissesse por mim o rifão comum de onde veio a Pedro falar galego repare-se na expressão por carta de ABC é evidente que a peregrinação não é uma cartilha por onde se aprenda a solutrar não é um texto por onde a iniciação na leitura se fizesse pelo menos facilmente admitamos pela nossa experiência por aquela que vemos à nossa volta a expressão carta de ABC e a insistência em dizer que escreve para os finos é muito curiosa porque menos pinto ou pelo menos ao longo da peregrinação surgem outras expressões que indicam uma enfim deliberada tentativa de estabelecer ligação com um público bem mais amplo Mendes Pinto fala nos curiosos nos que isto lerem nos dotos até enfim de um modo muito 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 concreto sabe-se que Mendes Pinto entregou o manuscrito da sua peregrinação à Casa Pia das Penitentes de Lisboa esperando com o rendimento da publicação da obra ajudar a essa enfim a sustentar essa obra assistencial portanto Mendes Pinto não escreveu a peregrinação apenas para os seus finos e é interessante que mas é interessante que eu diga e que fale do uso da peregrinação como se ela pudesse funcionar como uma carta de ABC se pudermos enfim ser um pouco mais livres na interpretação deste passo ou na aplicação que damos a esta expressão diríamos que de fato a peregrinação pode funcionar como uma carta de ABC não necessariamente para um círculo doméstico para os filhos mas para aqueles que lerem e é uma carta de ABC para a leitura do mundo é um texto que nos estimula a considerar que o mundo é para ser lindo e que importa refletir sobre essa mesma necessidade eu digo isto e vale a pena recordar que como é como é evidente no texto de Mendes Pinto a ênfase posta nos nos enganos de que o caminho está cheio não é há enfim por várias vezes se faz notar que por exemplo a interpretação dos sinais dos gestos de expressões de ações essa interpretação é falível muitas vezes erra-se naquilo que se julga ser o valor dos sinais que o mundo nos está a apresentar e fazendo isso Mendes Pinto insiste também num outro ponto as palavras não são apenas os sinais que permitem leituras desencontradas e enganadoras ou enganadas mas são também as palavras que são semente de engano as palavras como diz Mendes Pinto enfeitam e afeiam como dizia o padre António Vieira que aliás terá sido um leitor de Mendes Pinto as palavras pintam e despintam e Mendes Pinto insiste nesta ideia as palavras podem compor da mesma figura do mesmo facto da mesma ação uma imagem completamente distinta ora ornando ornamentando embelezando ora afiando como diz Mendes Pinto e sempre nesta vincando este ponto Mendes Pinto é também muito insistente ao frisar que os homens são capazes de enganar são zeiros e vezeiros na arte do engano dizem o que lhes convém prometem o que não tencionam cumprir e uma das mais impressionantes personagens da peregrinação a rainha de Aru dirá a certa altura numa imagem que o leitor atento não esquece os homens são charcos de água turva ora Mendes Pinto acentua na peregrinação que fala de um mundo diferente distante vasto até um mundo que está ainda em parte por descobrir acentua também o mundo é imenso e vário os homens nem tanto e é impressionante vermos como nesta narrativa Mendes Pinto encontra maneira de mostrar que há figuras que milhares de léguas de casa continuam a comportar-se e enfim a a a a ter condutas que parecem de quem nunca saiu do seu estreitinho território umbilical por exemplo a certa altura já nos enfim bem no interior da China Mendes Pinto diz que ele e os seus companheiros passaram por mais uma mais uma experiência de cativeiro eles estão em plena China estão cativos portanto em condições difíceis e Mendes Pinto diz naquelas circunstâncias estávamos a dar-nos irmamente não tínhamos nada mas enfim o pouco que tínhamos repartíamos uns com os outros a fraternidade parecia imperar mas conta ordenou o demónio semear entre nós entre dois de nós uma contenda a saz prejudicial para todos nascida de uma certa vaidade que a nossa nação portuguesa tem consigo a que não sei dar outra razão se não ter por natureza ser mal sofrida nas coisas da honra e a diferença isto é a desavença foi esta vieram a caso dois dos nove que éramos a travar-se em palavras sobre qual geração tinha melhor moradia na casa del rei nosso senhor se os madureiros se os fonsecas e de palavra em palavra veio um negócio a chegar a tanto que vieram a usar dos baixos termos das regateiras dizendo um para o outro quem sois vós mas quem sois vós com porventura cada um deles deu pouco mais que nada e com isto se meteram em tanta cólera que um deles deu ao outro uma grande bofetada a qual houve por reposta uma grande cotilada pelo rosto do que a deu dada com uma faca que lhe derrubou meia face em baixo e o ferido lançando mão a uma alabarda decepou ao outro um braço e travando-se com isto a briga entre todos nove sobre esta desaventurada questão a coisa veio a estado que depois de sete de nós estarmos muito feridos acudiu o cheiro quer dizer estas figuras discutem em plena China se na corte de Lisboa são os fonsecas ou são os madureiros quem têm melhor moradia e engalfiam-se numa luta feroz por causa de uma questão como esta Mendes Pinto vai-nos mostrando com episódios que enfim nos divertem provavelmente mas vai-nos mostrando como se pode sair sem abandonar verdadeiramente aquilo que se começou por ser o velho problema de que fala Seneca não adianta irmos para muito longe se nos levamos connosco Mendes Pinto toca esta questão num episódio tão curioso quanto este ou lembra também que há quem nunca tenha saído do seu pequeno mundo e por isso estando apto a perguntar não está apto a avaliar as respostas que recebe e se olharmos para o texto de Mendes Pinto vamos encontrar por exemplo um momento no qual já no Japão se conta como o enfim o príncipe de Tanishuma uma ilha do Japão se mostrou curioso com a chegada dos portugueses e quis com grande insistência fazer perguntas sobre quem eram de onde vinham enfim a sua saber da sua origem e Mendes Pinto diz as respostas que dávamos eram as respostas que conviam para impressionar para garantir que afinal era de uma de um lugar importante que provinha e a terceira resposta diz assim a terceira que era tão rico o nosso rei de ouro e de prata que se afirmava que tinha mais de duas mil casas isto é o príncipe japonês vai dizendo eu ouvi dizer chegou ao meu conhecimento que era assim 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 e o terceiro ponto que destaca é este ouviu dizer que era tão rico o nosso rei de ouro e de prata que se afirmava que tinha mais de duas mil casas cheias até o telhado e a isto respondemos que no número de duas mil casas não nos certificávamos por ser a terra e o reino em si tamanho e ter tantos tesouros e tantos que era impossível poder-se lhe dizer a certeza disto o texto adquire aqui de fato uma dimensão irónica que vale a pena sublinhar no fundo nesta ironia percebemos como Mendes Pinto vai pondo em evidência o contraste entre a imagem hipertrofiada da riqueza portuguesa e afinal aquilo que poderia corresponder mais autenticamente a uma medida real mas vamos vendo insisto como o Mendes Pinto que constrói esta obra nos vai mostrando que o mundo precisa de ser lido o mundo tudo aquilo que pode caber nesta palavra o mundo precisa de ser lido se não houver capacidade de ler com distância com recuo quase diria com a desconfiança necessária para bem avaliar aquilo que se encontra o risco de engano é permanente e mais adiante voltamos a encontrar um episódio similar a este em que Mendes Pinto se diz perante a resposta dada eu próprio fiquei surpreendido portanto a capacidade de inventar de pintar com as palavras de enfeitar é lembrada com com vimência neste texto e é claro que representar encontros até encontros um pouco desencontrados como estávamos a ver há pouco é uma ocasião para ensaiar formas de descentramento ou para destacar o que há de relativo em noções reputadas seguras conceitos como o de verosimilhança e verdade são trabalhados por Mendes Pinto aquilo que para uns é verdadeiro a outros parecerá em verosímil e da mesma forma vai-se pondo em evidência que no Oriente Longínquo são os portugueses que são designados como bárbaros são eles os homens do cabo do mundo são eles os ou podem ser eles os infiéis portanto este modo de representar o mundo de lembrar que tudo precisa de ser lindo e lembrar que o ponto de vista adotado condiciona obviamente a leitura que se faz creio que Mendes Pinto consegue com a sua peregrinação iniciar-nos ou recordar-nos magistralmente quão necessária é essa atenção ao mesmo tempo que destaca estas questões Mendes Pinto repare-se por um lado evidencia a diferença quando fala do Oriente por outro lado é claro que evita fazer do Oriente uma pura expressão de alteridade por exemplo a certa altura uma personagem japonesa dirá eles são como nós muito claramente e a Mendes Pinto de fato notamos interessa tirar partido dessa diferença mas até para sugerir que ela é mais superficial do que profunda isso é muito evidente quando Mendes Pinto deixa falar as personagens e mostra por exemplo que gentios podem ter discursos que parecem discursos de católicos isso é dito com toda nitidez no texto e creio que a Mendes Pinto interessa sobretudo dar que pensar dar que pensar falando do Oriente dar que pensar ao Ocidente sobre o Ocidente particularmente enfim aos seus imediatos leitores portugueses daí o recurso aquilo a que o professor António Jassaraiva e o professor Eduardo Lourenço chamaram a crítica indireta personagens outras vão dizer aquilo que afinal pode ser uma tremenda crítica dirigida ao mundo de cá e daí igualmente a projeção de traços utópicos que é flagrante Rafael Adintino já se ocupou desta matéria na descrição de uma cidade como Pequim a propósito da China Mendes Pinto lembra desde a criação dos patos que literalmente se faz a toque de caixa até à organização de uma ordem social e económica enfim a China aparece como uma nova utopia Mendes Pinto escreverá ninguém sai do limite e da ordem que lhe aposta pelos conchalis do governo ora Mendes Pinto que constrói esta obra não é uma voz não é um autor otimista creio a peregrinação lembra muito o mágico palácio de Atlante no Orlando Furioso que é uma prodigiosa gábia uma gaiola onde por van e sentier e por caminhos vãos as personagens perseguem incansavelmente e sempre sem sucesso bens ou seres amados queridos e perdidos e de facto como se fosse uma miragem que os leva a um movimento incessante mas um movimento sempre também marcado pela frustração pelo fracasso ora na peregrinação essa é a lei se nós pensarmos um bocadinho nos mares e nas terras do oriente do extremo oriente constantemente se perde o que se desejou até o que por momentos se alcançou porque vem um tofão porque vem uma tempestade porque vem cursários porque há um acidente tudo se perde e de facto Mendes Pinto apresenta-nos no seu enfim na sua obra dizia razões para lembrarmos quão importante foi neste tempo uma se um peço desculpa porque é que este não funciona quão importante foi neste tempo a noção de fortuna e uma noção de fortuna que não era geralmente lembrada enfim para recuperar o otimismo dos clássicos ou pelo menos um certo otimismo dos clássicos que viu na fortuna a grande adjuvante dos audazes não é? mas para fazer da fortuna aquele poder misterioso sombrio associado à mudança que pode ser enfim entendida também como muitas vezes o movimento de queda da prosperidade para a diversidade embora o movimento da fortuna permita também a recuperação que é exatamente o que vemos no texto de Mendes Pinto perde-se e volta-se a tentar e perde-se e volta-se a tentar e tudo isto num num contexto em que a instabilidade da fortuna a instabilidade que é sempre representada na tradição emblemática pela esfera não é? muitas vezes a fortuna está como vemos nesta pintura atribuída a Giovanni Bellini é quase uma fortuna arpia assente em monstruosa não é? com enfim os seus pés garras assentes em duas esferas o sinal é a imagem de uma instabilidade que nada pode nada consegue controlar e se pensarmos num autor próximo de Mendes Pinto em Camões que falava da fortuna como soberba inexorável e importuna é falar da fortuna como Mendes Pinto fala ou como Camões fala é falar também de uma condição humana que se vê de certa maneira cativa neste mundo sem liberdade plena porque sobre ela se abate afinal o poder enfim imponderável de uma força que nada parece nada nem ninguém parece poder recusar ora todo este enfim todo este quadro nos leva a vincar ainda um ponto Mendes Pinto fala deste mundo agitado pela ação da fortuna e fala tornando muito evidente o que é o preço que tudo isso acarreta e no texto Mendes Pinto nós vemos que este é um autor que não busca o eufemismo não busca a dissimulação pelo contrário procura perturbar as lutas os desastres os castigos os ataques de animais selvagens desfazem corpos na peregrinação a violência está no horizonte e diante dos olhos do leitor surge com a vivacidade que uma arte de descrever bem conduzida bem explorada permite surgem como diz Mendes Pinto horrendo os espetáculos ora os comentários que vamos encontrando na peregrinação mostram-nos que se procura fazer dessas histórias desses casos dessas várias ilustrações do que é a vida humana do que é a peregrinação humana mostra-nos que de facto no seu texto Mendes Pinto procura do particular atingir ou chegar ao universal por exemplo alguém renega a fé lembrar-se a carne é fraca e a fome era grande náufragos disputam ferozmente o acesso a uma jangada ferem-se e matam-se Mendes Pinto escreve é coisa nunca imaginada nem cuidada em que se pode ver claramente a miséria da vida humana este tempo era aquele pelo qual se disse nem o pai pelo filho nem o filho pelo pai cada um procurava por si só o dinheiro arromba como diz Mendes Pinto em outro caso é a universal cobiça o interesse uma força de que ninguém se defende que está tão pertinho do camões do fim do canto oitavo que diz fala do dinheiro como aquele que tudo pode sobre nós ou a ambição do poder gera tragédias Mendes Pinto escreve mas este é o mundo ora escrever esta obra significou escolher caminhos ensaiar possibilidades os teitos que se ocupavam da experiência do oriente da historiografia de barros ou góis tratados como de fregas par da cruz eram tipicamente concebidos como narrações e descrições conduzidas por uma voz um narrador que tende a voltar e a reduzir ao mínimo outras vozes diversamente Mendes Pinto ele que é tão sensível ao longo do seu texto à presença de farsas e entremesos ao longo da peregrinação Mendes Pinto vai dizendo que aqui ou acolá se fizeram farsas e entremesos ora Mendes Pinto que é tão atento ao teatro e que José António Camões do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa admite embora com toda a cautela com toda a prudência mas admite poder ser e promete escrever mais sobre o assunto poder ser o autor deste Alto do Nascimento de São João e Visitação da Santa Isabel que foi impresso só em 1605 mas que é um texto do século XVI Mendes Pinto surge-nos como um autor que compõe a sua narrativa procurando digamos assim dotá-la de uma dimensão diria quase teatral espetacular fazendo viver as personagens no fundo explorando potencialidades dramáticas que enfim a história oferece e muito especialmente no discurso direto e no discurso epistolar vemos um Mendes Pinto desejoso de fazer ouvir essas outras figuras que fazem parte do seu mundo diríamos perante isso mudam-se os códigos mantêm-se os afetos as figuras orientais podem falar de uma maneira diferente e Mendes Pinto até ensaia enfim uma uma espécie de exibição de um efeito babélico mas acima de tudo o que eu gostaria de salientar é a invenção que Mendes Pinto faz no seu texto a invenção a que se entrega no fundo num jogo com a sua própria língua o que eu quero dizer com isto ilustra-se com alguns exemplos um súbdito japonês suspira por uma língua de réstia de sol língua de réstia de sol para gratificar com música alegre as orelhas do seu príncipe ou um mandarim enfurecido escreve uma carta ao cursário António de Faria usando provocativo berejetriste nascida de mosca encharcada no mais sujo monturo que pode haver em masmorras de presos que nunca se alimparam ou numa missiva que pretende ser enfim captadora de benevolência o rei de Bramá apelida os que considera seus amigos de pérola roxa entre seus olhos pão de ouro limpo de muitos quilates moldar com palavras uma persona é um desafio ao qual Mendes Pinto não se furta pelo contrário dedica-se a sua escrita é poesis e por isso eu diria não é apenas a necessidade de ler o mundo a peregrinação não é apenas um ABC porque nos convida ou nos exorta a ler o mundo e a pensar na necessidade de o ler de tomar os sinais por sinais que necessitam de uma interpretação mas é também uma obra que nos convence da necessidade de lermos um texto como criação como fruto de um trabalho de construção e a peregrinação é de fato revela-se-nos assim inclassificável quanto ao seu género mista tão interessada pelo aquilo que é distante como pelo que está perto densa e todavia imensamente discreta nas ligações descidas quer no interior da obra quer em relação a outros textos e quanto mais se estuda à peregrinação e quanto mais conseguimos afastar-nos da voz de sereia que é de mentes pinto repetindo que é um pobre de mim quanto mais isso acontece mais despertos estamos para as ligações que permitem articular este texto nem que seja discretamente em surdina com outras obras com as quais afinal ela dialoga um ABC de leitores curiosos eu creio que seria muito justo designar assim a peregrinação muito obrigado Isabel muito obrigado se as pessoas que estiverem interessadas em intervir eu peço que utilizem aquele portanto espaço chamado bate-papo para colocar eventuais questões eu penso que a Isabel depois ficará também com acesso direto a essas a essas a essas a essas perguntas aliás porque como podem ver embora no ecrã apareça Mário Ovelar não é não foi o Mário Ovelar que esteve a falar foi a Isabel Almeida que esteve a falar foram questões distintamente foram questões de arranjos meramente técnicos de última hora que nós tivemos que fazer portanto não não há aqui qualquer processo de heteronímia portanto nem qualquer persona mas enquanto podem eventualmente surgir questões há de facto um aspecto que me parece enfim gostava de ouvir em relação a isto não há não há uma explícita exibição de erudição que é uma coisa por exemplo que nós encontramos falou nas questões das crónicas não é da expansão frequentemente encontramos essa essa explicitação portanto essas referências muito evidentes em termos de erudição isso no entanto nós não encontramos é quase como se fosse estivéssemos quase mais perto de uma certa tradição confissional se quisermos em que esse 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 presente ficar de determinado tipo de vozes enfim está 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 ausente porque quase como se existisse uma espécie de grau zero em termos de narrativa do ponto de vista dele não sei o que é que Isabel pensa acerca disto eu creio que Mendes Pinto por exemplo pode dar sinal de que está perfeitamente apto a entrar por esse caminho por exemplo quando o narra as festas de Liam Paul a António de Faria não é ele mostra-se alguém que que enfim acompanha mais do que acompanha está perfeitamente dentro por exemplo daquilo que são os termos de encarecimento que são usados em relação a António de Faria comparado com os grandes heróis clássicos e Mendes Pinto regista isso aliás creio que pode haver alguma enfim uma certa dimensão irónica nesse pormenor e vemos-lo perfeitamente apto a a entrar por aí como a fazer considerações sobre a falta de qualidade do do sermão que o padre em Liam Paul vai pregando é um é um episódio delicioso porque a certa altura conta-se que o padre estava já a cansar enfim o auditório alguém lhe faz sinal para que enfim abrevia o discurso e o que acontece é que o padre pura e simplesmente faz uma exclamação e diz deixa-me falar então este homem consegue devolver a fortuna que eu julgava perdida e eu não estou contente com tudo isso e há uma gargalhada geral depois o texto procura o equilíbrio e volta-se a dizer que enfim se passa a uma a um momento de maior devoção mas de fato é um Mendes Pinto que em breves momentos mostra que essa enfim esses outros caminhos de uma explícita classicizante erudição não lhe seriam estranhos agora como o Mário anota de fato a peregrinação diria quase orgulha-se de ser um texto que depura não é que um texto depurado em que essa essa linguagem se calhar até mais comum na época não não entra o que me parece no entanto é que quanto mais conseguimos olhar para o texto Mendes Pinto e quanto mais o relacionamos com aquilo que o envolve mais interessante por exemplo estou a pensar num trabalho que o professor Arnaldo Espírito Santo fez sobre a peregrinação a possibilidade de rastrear neste texto uma memória clássica ou uma afinidade com modelos clássicos é espantosa e não estamos a forçar o texto a crer à viva força social ou a qualquer coisa que lhe é estranha tudo indica é que por exemplo a descrição da China como uma utopia é perfeitamente possível que Mendes Pinto conhecesse nem que fosse de uma forma indireta através de João de Barros conhecesse a utopia de Thomas More e dizia que no seu texto ele tira partido dessa memória que não da qual não faz alarde ou só o faz na relação intertextual que realmente acaba por estabelecer e portanto é um texto que de fato se for lícito aquilo que tentei dizer é um texto que nos faz também perceber que com ele aprendemos como a leitura precisa de ser uma leitura percutante que não se contente com a primeira letra com aquilo que é apenas manifestado no texto há muito mais para lá disso e o texto de Mendes Pinto na sua discreta forma de se relacionar com outros dá-nos a esse propósito uma estupenda lição Já agora eu não sei a Isabel sempre reparou portanto houve várias manifestações de apreço e de agradecimento pela sua nomeadamente a Silvia Rodrigues e Isabel Pires de Lima e curiosamente fez uma citação portanto fez agora uma convocação de alguém que também está presente que é o professor Arnaldo Espírito Santo portanto de facto por exemplo uma das coisas que eu acho que é interessante é que nós encontramos por exemplo um determinado tipo de ancoragem em relação a factos a situações muito concretas que nós conhecemos através de cronistas sei lá em relação a Nuno da Cunha por exemplo estão ali as referências isto é é possível fazer inclusivamente determinado tipo de datações e de cronologias e todavia no discurso dele a Elipse por exemplo funciona com em determinado momento parece o prazer de contar história não sei se isso faz algum sentido sem dúvida por exemplo alguns dos episódios que se tornaram não por acaso antológicos na peregrinação o caso do menino chinês o caso da noiva roubada se posso dizer desta forma são personagens que parecem existir só para terem aquela entrada em cena e depois esfumam-se ninguém sabe o menino chinês qual foi o destino do menino chinês desapareceu nunca mais Mendes Pinto fala dele mas ele teve aquele momento em que disse a António de Faria não adianta bolir os beiços falar em Deus apenas com a boca sem o ter no coração e portanto a mesma coisa com a noiva chinesa que é uma personagem a quem se deve na peregrinação uma espantosa carta de amor um daqueles exemplos em que de facto percebemos como Mendes Pinto é capaz de quase enfim não digo reinventar mas explorar o que pode ser a língua portuguesa ou o que pode ser na língua portuguesa a expressão de afetos indo buscar uma retórica que passa por ter o tom exótico de todas aquelas imagens que no discurso oriental Mendes Pinto insiste em fazer caber portanto de facto diz-se que há claramente no texto de Mendes Pinto essa dimensão ficcional que torna a peregrinação qualquer coisa de assombrosamente duplo por um lado como diz o Mário há uma possibilidade flagrante de relacionarmos esta obra com a tradição historiográfica eu creio que Mendes Pinto de fato quis muito que isso acontecesse eu creio que a peregrinação é uma resposta enfim uma recusa até de um certo caminho seguido pela enfim pela historiografia oficial enfim muito particularmente por João de Barros mas vemos como Mendes Pinto ao mesmo tempo não prescinde de inventar de criar precisamente para fazer da sua peregrinação esta enfim este edifício absolutamente único que é eu estava aqui neste momento já agora apenas só para chamar atenção que há de facto um comentário da Ana Fogaça relativamente não sei se a Isabel já teve a ver que está no bate-papo o Arnaldo Espírito Santo tinha levantado a mão mas eu lamento eu creio que pelo menos acho que nós não temos não está ao nosso dispor a funcionalidade para dar voz dar a palavra aos participantes porque pelo que eu pedia ao Arnaldo caso caso queiras intervir se faz favor se podias escrever no bate-papo porque nós de facto não podemos enfim temos uma estrela que é quem está a falar e que a Angélica Varandas também já mandou beijinho sim adorou portanto mas infelizmente nós não podemos podemos apenas ver as questões que são colocadas em termos escritos portanto António Sérgio delegado também muito obrigado António pelo obrigado João sim temos aqui uma questão da Angélica não haverá também uma herança medieval nesse fingimento que o autor nada sabe é um topoz retórico muito comum entre os autores medievais que fingem a sua ignorância é um topoz medieval e continua a ser um topoz ativo no tempo em que Mendes Pinto escreve esta afetação de o afetar modéstia enfim a máscara da humildade pode ser apontada em vários textos Mendes Pinto Mendes Pinto não é de forma nenhuma uma figura solitária ao fazê-lo o que acontece na peregrinação de especial é que de facto Mendes Pinto diz isto é uma rúdita que a escritura insiste nessa qualificação da sua obra e como notava o professor Maria Fular ainda há pouco de facto opta por um registro de grande sobriedade não há não há o alarde a exibição que pelo contrário será timbre de outros autores e de outros textos Mendes Pinto opta por um registro diverso mas insisto estou plenamente convencida disso quanto mais olharmos de perto para a peregrinação eu acho que durante muito tempo vimos apenas aliás nem se viu inteiramente o texto porque Mendes Pinto no final da peregrinação mostra claramente que enfim aquele que começa por ser o pobre de mim abandonado como cindeiro como se diz numa das primeiras folhas ainda da peregrinação acaba tendo um escravo China é uma das figuras um dos mercadores prósperos que acompanham o padre Francisco Xavier na sua tentativa de penetração no Oriente portanto se lermos a peregrinação com cuidado até o fim vemos que o próprio enfim pequenos sinais o fato de Mendes Pinto depois ter um pretendente a uma recompensa por parte da rainha enfim há toda uma série o acesso que tem ao passo à corte tudo isso nos mostra que não estamos a falar de uma figura absolutamente menor mas realmente é muito é muito impressionante a entrada da peregrinação aquela imagem do pobre de mim sempre perdendo tudo reduzido a uma miséria extrema e creio que isso levou muitos críticos a não aceitarem sequer que a rude e tosca escritura pudesse ser outra coisa levou muitos críticos a acreditar quase piamente que se Mendes Pinto tinha dito que era uma rude e tosca escritura assim seria quanto mais conseguimos distanciar-nos da enfim da atração ou do que há de imensamente sedutor no retrato que Mendes Pinto vai traçando mais vamos compreender o que há sublinho de denso de complexo de de facto de palpitante também nesta nesta obra porque é esse diálogo com outros que nos mostra de facto a impressionante capacidade de Mendes Pinto de assimilar uma tradição fértil e de com ela construir qualquer coisa que é singular de facto Mendes Pinto é capaz de compor espantosas por exemplo cenas de eu pensei ler um pedacinho mas eu não consigo comovo-me com aquilo portanto deixei na sombra mas há um momento em que se fala no suplício de duas vítimas que são condenadas por um tirano uma figura de tirano para Mendes Pinto ou contra a posição o rei tirano é crucial e a figura do tirano aparece ali com toda com toda a força e fala-se de um pai no fundo que de repente vê a sua filha envolvida naquela desgraça e aquilo que a filha diz ao pai é levai-me convosco ela sabe que o pai vai morrer e diz levai-me convosco para que nesse trânsito eu possa ao menos servir-vos com um púcaro de água e isto é quer dizer um momento de fato um daqueles momentos carregados de patos no texto de Mendes Pinto e em que já não interessa se é oriental se é ocidental são figuras humanas e é o amor ali que fala mais nada e Mendes Pinto consegue com aquela imagem do púcaro de água que pudesse mitigar o sofrimento do trânsito na morte consegue fazer isso é prodigioso de facto é uma grande obra a predinação e é uma pena estarmos às vezes a deixá-la na sombra em segundo plano creio que já não se lê na escola secundária e é pena que um texto assim vá ficando mais mergulhado no esquecimento embora saibamos que os clássicos resistem ao tempo e revivem e renascem enfim não trocamos a esperança Obrigado Isabel entretanto nosso colega professor Análise Júlio Santos já mandou portanto os cumprimentos no fundo basicamente isso e agradecer e dar-lhes parabéns pela sua intervenção mas eu propunha-lhe que a própria Isabel lê-se neste espaço que é o Q&A portanto as perguntas e respostas de facto há aqui há duas intervenções basicamente de Cílio e Rodrigues que coloca um programa para uma democracia alternativa atenta ao conceito de graça divina uma pergunta e temos o António Cámois-Bouveia que faz enfim uma deixa uma série de reflexões não sei se a Isabel portanto muito rapidamente tentar ver para além das saudações que entretanto também chegaram da nossa colega Cristina Pimentel e os parabéns para si e eu enquanto a Isabel lia eu recordava que esta esta palestra fica fica disponível na internet portanto quem quiser pode inclusivamente passar palavra e dizer fazer essa referência aproveitava também enquanto a Isabel está a ler porque o António ainda escreveu um pouco portanto estas conversas estas conferências acontecem sempre nos segundos sábados de cada mês e que em abril teremos um outro colega muito querido o António Sousa Ribeiro que vai falar também de uma grande agora de uma grande obra sim mas do século XX da Montanha Mágica e pronto seguir-se-ão até ao final do ano a sequência será depois Moby Dick depois Don Quixote depois Hamlet depois Livro do Desassossego Lazarillo de Tormes e finalmente Ulysses de Joyce portanto este é o plano até ao final do ano para o ano que vem já temos aí o Serga Wayne Green and Green Night o Eterrange do Camus já temos as Vinhas da Ira enfim felizmente grandes obras não nos faltam e muita gente que continua a ler a ler e a estudar as grandes obras como como a Isabela e que de facto nos proporcionou estes momentos não só de descoberta de conhecimento mas acima de tudo uma coisa que a mim impressiona sempre porque de facto ver alguém falar com esta paixão não é só com a inteligência é com a paixão também isto é isto é uma alegria obrigado Rita Queiroz de Barros que também lhe agradece e agora eu acho que já acabou de ler o que o António escreveu já e é como o António diz o António dá-me tópicos para uma para uma reflexão e não não conseguiria agora comentar isto é ou responder porque são quer dizer posso sobretudo concordar com aquilo que o António começa por escrever que é lembrar que os tempos são diferentes na Ásia e na Europa 1534 enfim a década de 30 em que Mendes Pinto parte para o Oriente 1614 o tempo em que a peregrinação sai como enfim como lidar com essa com essa diferença o que é interessante o que é interessante parece-me é vermos como apesar das enfim de possíveis decalages discrepâncias desencontros diferenças o que é interessante parece-me é notarmos também como em 1614 e a edição da peregrinação terá sido demorada não é? porque nós olhamos para as licenças que foram atribuídas ao texto e vemos que são ainda é há um tempo longo cerca de 10 anos que é preciso esperar para que o processo se complete a revisão pelos sensores e a publicação efetiva da obra portanto foi um tempo longo este também e é interessante que não tenha havido digamos assim desistência da peregrinação para mim será um sinal eu creio que podemos entender isso como um sinal de que o texto mantinha o seu a sua enfim a sua eficácia a sua própria atualidade e convém lembrar também que no século 17 o interesse pelo Oriente pela produção de discurso sobre o Oriente não só estava imensamente aceso na Europa basta pensarmos por exemplo a França claramente está lançada numa corrida publica tudo quanto há sobre sobre a China por exemplo e por exemplo o Manuel de Fari e Sousa não deixaria também de se juntar a este grupo portanto apesar de todas as enfim de todas essas diferenças com a mudança a transformação histórica que implicam o texto da prevenção parece ter sido considerado suficientemente vivo para continuar a merecer postumamente já não era Mendes Pinto a querer publicá-lo continuou a merecer o empenho de figuras hoje não conseguimos exatamente reconstituir essa história mas de figuras que quiseram tornar público o texto de Fernando Mendes Pinto ou pelo menos o texto que dizemos ser o texto de Fernando Mendes Pinto muito obrigada por todas as observações vou ficar a pensar nisso porque as perguntas do António são sempre perguntas muito estimulantes e muito difíceis Isabel não há de facto mais questões eu resto agradecer-lhe foi muito obrigado pela sua eu aqui agradeço muito obrigado a Filomena Guarda também manda um abraço e agradecer a sua intervenção e enfim agradecer também a presença de todas as pessoas que aqui estiveram a assistir que de uma forma ou de outra participaram e portanto enfim foi um excelente final de tarde digamos assim e muito obrigado pela sua disponibilidade e a todos vós até breve até à próxima muito obrigado boa tarde muito obrigada muito obrigada